Ok, candidato pela ordem de alternância, agora o senhor tem um minuto para fazer a sua pergunta para a candidata Ana Júlia Carepa. Candidato, o seu tempo começou. Eu quero voltar para a saúde. A saúde, sem dúvida alguma, é uma das questões críticas, e críticas no momento atual. Eu sempre digo que o Estado, quando não funciona bem, é ruim para toda a sociedade, mas é sobretudo pior para os mais pobres, para os mais simples, para os mais humildes, porque eles dependem mais do serviço público. Então, a saúde, sem dúvida, por ser um grande problema, ela enfrenta hoje, inclusive, uma situação quase caótica. A senhora está chegando ao final do seu governo e entregou uma UPA. A senhora, inclusive, falou ainda há pouco sobre isso, lá em Altamira. Agora, no seu programa de governo, e a senhora repetiu ainda agora, a senhora disse que a senhora vai construir 41 UPAs. Ora, meus amigos, 41, aliás, disse 42. 42 significa quase uma UPA por mês. Nos seus quatro anos, a senhora conseguiu construir só uma. Como é que a senhora vai fazer uma por mês no seu próximo? Por sorte, a senhora não vai ser governadora, então, sem dúvida alguma, esse risco a população não vai correr. Mas seria quase que impossível fazer uma por mês. Como é que a senhora faria isso? Candidato, há 12 minutos. Bom, primeiro que, apesar do candidato ter começado a copiar a proposta de UPAs, ele não sabe como é que ela é feita. Nós já inauguramos a primeira unidade de pronto-atendimento, e esse é um programa que foi lançado pelo presidente Lula. E onde ele está, ele funciona muito bem. Eu quero dizer para a população que a saúde pública, você lembra muito bem como nós encontramos a saúde pública no estado do Pará. Ela, com certeza, não ficou ruim em 2007. Agora, nós estamos melhorando. Mas precisa melhorar mais? Precisa. Minha gente, você imagina quantas pessoas que têm problema de câncer deixaram de se tratar porque simplesmente um aparelho importantíssimo, como o acelerador linear, ficou desde 2003 encaixotado e tem um documento dos médicos pedindo para que fosse instalado. E se disse, se a resposta do diretor, que não tinha recurso, não tinha espaço para instalar. Pois bem, nós fizemos o projeto, fizemos a obra, uma obra complexa, sim, realmente, mas instalamos. E vamos, sim, fazer 42 UPAs. Até porque 18 dessas UPAs, elas já são pactuadas agora no governo Lula. 15 municípios já receberam a primeira parcela do governo federal para começar a construir as unidades de pronto-atendimento. Então, eu quero dizer que as 42 UPAs vai ser somando essas 18 com as próximas que nós vamos fazer junto com a Dilma. Nós fizemos uma UPA e vamos fazer muito mais unidades de pronto-atendimento no estado do Pará. Mas não é só isso. Nós vamos fazer também os dois prontos-socorros que nós vamos concluir. E não é só os dois prontos-socorros. Eu investi na Santa Casa, a UTI da Santa Casa tinha 22 leitos. Hoje, ela tem 40 leitos. Temos um novo centro obstétrico. Temos uma UTI adulta na Santa Casa com aparelhos da melhor qualidade. E um novo hospital moderno está sendo construído. Ok, candidata. Candidata, um minuto para a réplica. Você acredita nisso? Você acredita que levaram 3 anos e 10 meses para construir uma? E agora, em dois meses, vão construir mais 18? A resolução 109 de 2009 da CESPA previa a construção de 21 UPAs entre 2009 e 2010. Foi feita uma e agora eu vou explicar como é que foi feita. Na verdade, nós tínhamos uma unidade de saúde que nós construímos em Altamira e que o governo atual não conseguiu botar para funcionar. E chegou lá e dividiu essa unidade de saúde em dois pedaços e a população de Altamira sabe do que eu estou falando. De um lado, chamou UPA e de outro, chamou inclusive Instituto Médico Legal. Essa é a UPA que estão falando aqui. Então, a rigor, não construíram sequer uma. Estão prometendo construir 42, uma por mês. Eu acho que é exatamente esse tipo de coisa que você que está nos assustindo deve ter o cuidado e deve estar atento para saber quem tem promessa e quem faz compromisso. Candidata, um minuto a senhora tem. Bem, minha gente, quem deixou três hospitais fechados sem funcionar não foi o nosso governo. Nós encontramos os hospitais fechados, faltando equipamento e colocamos para funcionar. Mas eu quero dizer para vocês que o povo de Altamira sabe que está sendo muito bem atendido na unidade de pronto atendimento. E que não foi o governo do estado que não colocou para funcionar o hospital. Ele estava com o município e o município, inclusive, fez sumir os equipamentos do hospital que nós tivemos que retomar. A UPA é uma realidade e ela é feita compartilhada. Recurso federal, recurso do governo do estado e recurso municipal. Aliás, a de Altamira, a prefeita que é do PSDB, se recusa a compartilhar e o governo do estado assumiu. Portanto, eu quero dizer para vocês que a saúde pública tem atenção. Agora, os senadores, inclusive do PSDB, votaram para tirar 40 bilhões de reais da saúde pública por ano. Quantos bilhões de reais não se tirou do estado do Pará? Ok, candidata.